. Isto não é um pouco mais granadas? Estou tudo ready. Eu não. Espera aí, espera aí. Está tudo ready? Estou ready na vossa equipa e a gravar. Temos. Estamos a gravar? Estamos a gravar. É só para dizer que o delir é mal cheiroso. Estou a gravar aqui. Estou a gravar aqui. O David não fala. Não. Ele está de boca ocupada e finou a hora em mim. Ah! 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 Vamos rezar aqui Vamos rezar, espera aí Ele foi na frente da gente Estou a 50 de vida já É uma merda Ele foi na frente da gente Fico naranja Fica para falar Fica para falar Fica para falar Actually vai Fica para falar O que foi a que foi a que foi Fica para falar Fica para falar Fica para falar O que é isso? O que é isso? É isso? É o Home Side Boys Temos que ir ver Temos que ir, vai Temos que ir Temos que ir Temos que ir Temos que ir Vai, Vogue Ai, vai Spete come to me. Não tos que. É, tá, tá! tchau, tchau, tchau! Te ativar quase que ninguém morreu! Vai, tô. Tchau! Tá, tá, tá! Tá, tá! Aqui, aqui! Aqui! Aqui, aqui! Aqui! Aqui, aqui! Eu vou jogar um arma aí. Estava na queda. Que cheiras, cara. Estás aí a... A conversa da vitória. Foda-se merda! Explosão! Mata! E aloja! Fire in the Hall! Tem imagina que tem uma medalha! É... mais aéreo que você. É tipo o bicho. Qual a tua medalha? Uma granada pra cima! Tem que ter visto aqui, vai. Ele deve ter visto uma barra normal. Filha da puta! Parece um cão! Caralho! Tem que ter o Dual Iusei! Foda-se! Estão a brilhar! Sai da frente, cara! Sai da frente! . Foi este, meu filho. O que é que tu estás? Estou na parte. Põe-te lá no caixa. Eu? Pois? É assim, Gogi. Onde é que está? Espera aí. O que é que tu estás? E SURPRISE! Que a gente está atrás! Parou! Não! Chintamani, Chintamani! Olha lá para o spawn. Parou aí! E SURPRISE! E SURPRISE! Eu estava morando. E SURPRISE! E SURPRISE! E SURPRISE! Eu não vi! Estúpido! Foda! Ih, é que tiro de tromba! Está um sniper de tromba! Está um sniper de tromba! Este sniper! Queres passar? Nada, nada! Já entrei! Já entrei! Espera aí, fica aí! Fica aí! Me oi! É oi! É oi! É a oi! É a oi! É a oi! Agora está rapido! Tô! Alalalalalalalaaaa! Futa titular! Fiquei na casa Vára na sala Vára na sala E como tá da moneta caralho? Vára na sala Cima e tal Vára na sala Não sabe, não sabe Já lori de novo, vou te matar É, mas fico na puta do Sniper Vára na sala Não, não vou te matar que é assim, mas... é que o paraca? por favor é um cavalo é isso, não deu uma piroueta não deu uma piroueta vai no ar é um cavalo 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 E aí Ta bem baixo com uma espada natal Sim, então my last kill Se fosse fazer Ah? Justo faço fazer Então, por aqui Oh, por isso Sou melhor do cara de estupido da merda Eu não aguento os caras do Ayan Não, eu vou dormir Jalalala O que é isso? Você dorme pra morrer? Não, eu vou dormir na praia Não, eu vou pra trás É verdade, eu vou ir pra cá Ai, ai, ai Isso é sexy Amor, eu não estou na praia aqui Não se faz s**tinho, cara, eu não se faz O cara, eu não se faz Não se faz, eu não se faz Quando o shimane não se faz Só faz amor As pessoas só fazem amor, elas só fazem amor É que eles fazem as duas coisas Ah, eles fazem as duas coisas É que eles fazem as duas coisas Macacos, caralho Não dá pra ser tipo mais vago Estás a bestia da p**a Basta da m**da, cara Basta da m**da Você acha que está a m**da? Só tem um m**da na boca No peito, por favor Na boca Engasgaste com o m**da Viver, viver, viver FIER NO! DITO, DITO, DITO! FIER NO! INIVERSITI HIS CHAPEEL BOO! CHAPEEL BOO! NÃOlamou! SHAPEEL BOO! Ngalgie gulgie, assim, assim! HAلا lalalalalalalalala! FIRE IN THE HALL! FICA FICA o que? o que? o que é que? ayrinha o que? o que? Porra, mano, um bom! Tá com o que? Ah, não, 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 não! Ei, 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 ei! Que arma? Você vai? Eu mandei a carabina atrás, mas tu queres ver se ele morrer. Ele é que eu vou, não fica na palha. Ah, eu vou ver se ele já morreu. O já morreu? E aí E aí Falei na hoa Falei na hoa Falei na hoa Foda-se que despego rápido do meu Falei na hoa 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 O que é que tem o rádio? Não é que tem a música mesmo, do rádio às costas, mas não soube nada. A mistéria do preto. E a massa não mata ninguém. Vire o teatro! Vire o teatro! Claro que não mata nada. Você não quer as mulheres? Vire o teatro! Vire o teatro! Vire o teatro! Acho que eu te vi. A arma desta júgua é uma palavra. Vire o teatro! Vire o teatro! Vire o teatro! uta toma e todo ehhh 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 Caralho! Estás boa, só pra mim! Estás puro! Estás puro aí, caralho! Fire in the hall! Me esburo pra guerra, caralho! Se me serem medo! Fragá, veneco! Ah, não desculpa! Desculpa! Missão cheia de sucesso! Facada, facada! Os gajinhos são 45 aspectos! Estás prontíssimo por aqui, né? Agora a gente está continuando a jogar! É pá, eu vou morder um bastante, bem rápido! Posso também, eu... Vamos lá para pesar aqui! Ya! Até!